Rapariga 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 Oxê! Ó Randinho! Bota um brisele aí pra ver Não tá só nem agressivo Tchau! Música Olha chegou o fim de semana vou ligar o paredão Convidaa as menina pra... Para que cá o rabetão Chegou o fim de semana vou ligar o paredão Convidaa as menina pra Que cá o rabetão Preste atenção nove ano que eu vou dizer Preste atenção nove ano que eu vou falar ... Kika, kika, kika vai com bumbu no chão ... Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika kika vai com bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão É sucesso em todo o Brasil, é? Saquenda é só o cantor e o velho da pisadinha Estourou Olha, chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika vai com o bumbu no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika vai com o bumbu no chão Só ali vai estourar do meu Brasil, hein! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Atenção! Atenção! Inscreva-se no canal e ative as notificações Clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro E não esqueça de clicar em gostei para ajudar o canal